De volta ao Brasil, Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro lança hoje no Palácio Guanabara o aplicativo Rede Mulher. Matheus Coelzer conosco por aqui. Como deve funcionar esse aplicativo? Qual a expectativa para o evento, Matheus? Adriano, uma expectativa bem positiva, viu? A gente fala ao vivo aqui em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, onde dentro de alguns minutos o governador Cláudio Castro, do PL, vai fazer o pronunciamento e também o lançamento desse aplicativo Rede Mulher, um aplicativo para tentar, pelo menos, diminuir os casos de violência contra a mulher, que tiveram já um crescimento bem expressivo aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nos últimos anos. Esse aplicativo já vinha sendo desenvolvido pelo governo estadual já há alguns meses, portanto, hoje, esse lançamento, que vai funcionar com uma espécie de um botão. Quando uma mulher sofrer agressão em casa, ela pode adicionar esse botão de emergência, onde, quando ela fizer isso, rapidamente é acionado a polícia militar e ela, então, é deslocada para casa dessa mulher que está sofrendo, então, esse tipo de agressão. Esse aplicativo que é instalado no celular, ele ainda permite que a pessoa, que a mulher, naquele momento, possa fazer a captação de imagens e também de som. E aí, então, essa parceria com a polícia militar e a polícia civil, que vem, juntamente com o governo aqui do estado, fazendo a implementação desse aplicativo, justamente para diminuir esses casos. A gente percebe uma expressiva movimentação em frente aqui ao Palácio de Mulheres também, que vão participar dessa coletiva de imprensa, para que, de certa forma, também possam compreender o mecanismo e o funcionamento desse aplicativo, além de outras mulheres ligadas a projetos que, de certa forma, tentam diminuir os casos de violência contra a mulher aqui no estado do Rio de Janeiro. No Brasil, não é?